MÚSICA 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 Hoje eu vou gravar um vídeo que já era inclusive para ter saído há algum tempo porque ele é uma espécie de tradição por aqui mas a despeito do fato de ser uma tradição sempre me esqueço de gravar esse tipo de material eu estou falando aqui do vídeo em que eu mostro a vocês os livros, os textos com os quais eu vou trabalhar em sala de aula ao longo do ano para quem não sabe, desde 2015 eu sou professor de língua portuguesa e desde aquela época eu sempre tento trabalhar com textos um pouco diferentes em sala de aula até para poder expandir um pouco os horizontes de leitura dos meus alunos e das minhas alunas neste ano de 2023 eu vou trabalhar com três tipos de turma diferentes primeiramente eu vou trabalhar com uma turma de cursinho popular preparatório para vestibular e isso significa que majoritariamente eu vou trabalhar com os textos que caem em listas de vestibular especificamente uma vez que eu estou aqui na cidade de Campinas eu vou trabalhar com os livros da Unicamp e da Fulveste muito embora de vez em quando eu coloque ali alguns outros textos no meu cronograma que eu julgo que fazem sentido ali para alguma proposta de leitura que eu porventura faça desses livros constantes naquelas listas para além então do meu trabalho com essa turma de um cursinho popular eu também já estou trabalhando com duas turmas do segundo ano do ensino médio e com três turmas do nono ano do ensino fundamental para quem não sabe, já fazia algum tempo que eu não trabalhava com turmas do ensino fundamental mas aí no ano passado eu resolvi trabalhar com os sétimos anos achei uma experiência bastante desafiadora, porém interessante então resolvi continuar nesse mesmo caminho mas dessa vez trabalhando com os nonos anos eu pretendo ainda fazer um vídeo falando um pouquinho sobre como foi esse um ano com a proposta do novo ensino médico foi uma coisa tenebrosa ainda estou pensando em como gravar esse vídeo mas não se preocupem porque ele vai sair em algum momento do futuro quem já está habituado com esse tipo de conteúdo sabe que eu gosto de dividir as minhas aulas em temas a partir dos quais eu escolho alguns textos que muitas vezes se repetem porque eu julgo que é bastante interessante trabalhar com eles então no primeiro bimestre, entre os meses de fevereiro e abril o grande tema com o qual trabalho se intitula Os Deslimites da Ficção e eu gosto de começar com essas discussões exatamente para pensar no que é a ficção e também como diferenciá-la de outros tipos de discurso como por exemplo o discurso histórico, o discurso jornalístico e por aí vai e eu gosto de dar o início a essas discussões a partir das obras do Valencio Xavier exatamente porque ele sempre coloca lado a lado imagem e texto verbal para poder construir as suas narrativas e aí então, desde a pandemia de Covid eu gosto de trabalhar com esse texto do Valencio que é o mês da gripe antes eu trabalhava com o Remembranças da Menina de Rua Morta Nua mas eu resolvi fazer essa mudança exatamente para fazer alguns paralelos entre o que aconteceu no enfrentamento à Covid agora no Brasil e o que havia acontecido no início do século passado mais especificamente nos três últimos meses de 1918 quando a gripe espanhola chegou ao Brasil e aqui o autor fala de como foi essa epidemia na cidade de Curitiba então é bastante interessante esse texto aqui fica a recomendação para além aqui do mês da gripe gosto de trabalhar com um texto do Jonathan Swift conhecido como uma modesta proposta porque o título original dele é bastante longo e naquele texto o autor que é o mesmo autor lá do As Viagens de Gulliver propõe que para acabar com o problema da fome na Irlanda na época em que ele escreveu o texto uma das medidas mais interessantes seria, veja só vocês comer os filhos dos pobres e eu acho esse texto muito curioso para que a gente pense em como algumas pessoas são desumanizadas dependendo da posição social que elas ocupam e me parece que esse texto continua sendo muito relevante até os nossos dias aqui no Brasil então por conta disso eu sempre gosto de trabalhar com ele e por fim nesse primeiro tema eu estou trabalhando agora com Nove Noites que é um romance do Bernardo Carvalho para o qual eu inclusive já vejo aqui no canal o link para esse vídeo vai estar lá embaixo eu gosto muito desse livro inclusive esse é um dos meus romances contemporâneos brasileiros favoritos e enfim no segundo bimestre entre os meses então de abril e o comecinho ali de julho eu vou trabalhar com um tema que eu intitulei como Literatura, Memória e Sociedade no qual então a partir do qual na verdade eu trabalho com alguns textos que tentam refletir um pouco sobre a sociedade e sobre a memória de uma determinada sociedade ou determinado povo enfim para trabalhar com isso eu resolvi trazer aqui três romances são eles então K Relato de uma Busca do Bernardo Kuczynski outro romance contemporâneo brasileiro do Paulo Gosto bastante já tem vídeo para ele no canal e esse é um livro muito interessante para a gente pensar no que foi a ditadura militar resolvi trabalhar esse ano também com Maleta do Lúcio Cardoso que é um livro muito interessante sobre o qual tem vídeo aqui no canal também e eu resolvi trabalhar esse livro para pensar um pouquinho nas feridas coloniais que nós temos e feridas essas que continuam abertas diga-se de passagem e por último mas não menos importante resolvi trabalhar com um livro que eu nem sei se eu já falei dele aqui no canal mas enfim ele é o A Mão Esquerda da Escuridão da Úrsula K eu já ouvi duas pronúncias para o nome dessa autora que é Legan ou Leguan não sei qual é a correta mas enfim eu li esse livro já faz muito tempo inclusive agora eu pretendo começar a releitura porque daqui a pouco eu já tenho que montar a aula sobre ele mas enfim eu resolvi trazer esse livro de volta exatamente por conta do modo como a autora fala da sociedade aqui retratada que é uma sociedade bastante interessante eu tenho essa edição mas eu li esse livro pela primeira vez em uma outra edição anterior que saiu também pela editora Aleph mas enfim então no segundo bemestre a partir desse tema da literatura memória e sociedade eu vou trabalhar com esses três romances aí vem as férias etc e tal terceiro bimestre então entre o finalzinho de julho e o mês de outubro eu vou trabalhar com a categoria do narrador e com a categoria do personagem para isso eu escolhi aqui os seguintes textos o Alienista do Machado de Assis porque ao contrário do que algumas pessoas pensam eu acho muito salutar trabalhar com o Machado de Assis em sala de aula basta você pensar em como fazer esse trabalho porque essa coisa de que ai o aluno não entende a linguagem hoje em dia ele digita lá no Google ele fica sabendo o que significa qualquer palavra que ele quiser mas enfim então o Alienista porque eu acho que o Machado de Assis é um dos maiores construtores de narrador quando a gente pensa na literatura brasileira então não tem como passar por esse tema sem tratar do Velho Machado resolvi trabalhar também aqui com um romance que já é clássico nesse tipo de aula minha que é aqui o Campo de Sangue da escritura portuguesa contemporânea Dulce Maria Cardoso tem vídeo para ele no canal o link vai estar na descrição deste que você está vendo agora resolvi trabalhar também com o conto chamado Pássaros na Boca que dá título então a este livro da Samantha Schweblin sobre o qual já há vídeo no canal o link vai estar na descrição também e por último mais não menos importante dentro desse tema resolvi trabalhar com o Seminário dos Ratos que é um conto da Lígia Fagundes Teles que está no livro que tem esse mesmo título e que foi publicado originalmente em 1977 bom com isso então encerramos as discussões sobre o narrador e o personagem e aí no quarto e último trimestre entre os meses de outubro e comecinho de dezembro vou trabalhar então com as categorias do espaço e do tempo para isso resolvi escolher aqui os seguintes textos na colônia penal do Franz Kafka que é um texto com o qual gosto bastante de trabalhar e aí como complemento aqui ao na colônia penal resolvi trabalhar também com Assim na Terra como Embaixo da Terra que é um dos meus romances favoritos da literatura brasileira contemporânea dessa que é uma das minhas autoras brasileiras contemporâneas favoritas que é então a Ana Paula Maia para além disso resolvi trabalhar aqui também com um conto da Mariana Henriques que é o conto que dá título a este volume aqui chamado As Coisas que Perdemos no Fogo e por último mas não menos importante resolvi voltar ao Machado de Assis para falar aqui de Casa Velha que é um romance dele que eu simplesmente adorei eu li esse livro no ano passado e tive várias ideias para trabalhá-lo em sala de aula enfim então para os segundos anos do ensino médio foi isso aqui que eu separei agora eu vou mostrar a vocês os livros os textos na verdade com os quais eu estou trabalhando agora nos nonos anos do ensino fundamental só que aí veja bem eu não cairia na esparrela de tentar fazer o mesmo tipo de aula que eu faço para o ensino médio para uma turma de ensino fundamental exatamente por conta disso para os nonos anos eu fiz isso ano passado com os sétimos deu certo resolvi fazer agora de novo com os nonos e está dando certo novamente espero que continue assim mas o que eu ia dizer é o seguinte para o ensino fundamental eu não escolho temas e daí eu trabalho vários textos a partir desses temas o que eu faço então é selecionar um texto para trabalhar ao longo do mês e aí ao longo do mês eu vou fazendo ali as minhas aulas a partir daquele texto como eu disse deu certo ano passado está dando certo esse ano agora no mês de fevereiro como eu trabalhei com contos eu resolvi trabalhar com três contos da Lígia Fagundes Teles sendo que o primeiro deles é um conto que eu julgo antológico se você aí está com medo de você vai começar a dar aula agora sei lá ou então você quer dar aula sobre um texto diferente não sei o que uma dica valiosíssima que eu te dou não faz muito tempo que eu dou aula como eu disse comecei em 2015 mas é impressionante eu já dei aula dos sétimos anos do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio em toda sala que eu leio o Venha Ver o Pôr do Sol que é um conto publicado originalmente lá no Antes do Baile Verde de 1970 em toda turma que eu leio esse conto eu consigo propor atividades de maneira satisfatória eu acho que de todos os textos com os quais eu já trabalhei esse daqui é o que mais segura a atenção dos alunos então já começo aqui com Venha Ver o Pôr do Sol depois trabalhei com As Formigas que é um conto publicado originalmente lá em Seminário dos Ratos em 1971 e por último mas não menos importante trabalhei com Missa do Galo que é um conto que a Lígia publicou em 1991 lá no Estrutura da Bolha de Sabão enfim os contos todos eu retirei aqui deste meu livro com os contos completos da autora então novamente fica aqui a minha recomendação enfática para que você aí trabalhe com o Venha Ver o Pôr do Sol caso ainda não tenha feito isso aí agora no mês de março eu pretendo trabalhar com três contos aqui do Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha que é um livro de contos da Ludmilla Petruchevskaia gosto bastante de vários desses contos e resolvi então trabalhar com os contos intitulados O Braço A Vingança e Higiene então fica aqui a minha recomendação inclusive esse Higiene é um conto que eu pretendo fazer alguns pontos de contato lá com o mês da gripe do Valencia Xavier porque são dois contos que vão mais ou menos na mesma direção em alguns momentos pensando nessa questão da doença enfim aí no mês de abril resolvi trabalhar aqui com três contos do Edgar Allan Poe que estão aqui no Histórias Extraordinárias são eles então O Gato Preto que é outro conto que faz relativo sucesso quando eu trabalho em sala de aula também pretendo trabalhar com Berenice e por fim com O Retrato Ovalado que é um conto bem curtinho mas do qual eu gosto bastante aqui deste livro a partir do mês de maio como eu não vou trabalhar mais com contos e sim com textos de maior fôlego eu resolvi então trabalhar apenas com um texto por mês então no mês de maio eu resolvi passar uma peça de teatro aos alunos por quê? e aqui vem duas dicas importantes primeira dica trabalhe muito com contos porque o conto sendo um texto mais curto você consegue ler em sala de aula sem depender que o aluno leve o texto para casa dele para poder ler em casa etc, etc então o conto você consegue ler em uma aula e propor alguma coisa já para a aula seguinte e isso geralmente dá certo porque aí os alunos vão ter entrado em contato com o texto previamente e você pode garantir isso uma vez que você lê o texto com eles em sala a segunda dica que eu dou é trabalhe com peças de teatro porque a peça de teatro engaja mais os alunos então mesmo aquele aluno que está um pouco mais resistente de início aos poucos ele vai entrando no ritmo da leitura quando ele vê os outros alunos participando ali geralmente isso dá certo mesmo porque a peça de teatro você consegue delegar papéis ali aos alunos e daí a depender da quantidade de alunos e da quantidade de papéis em uma determinada peça você pode mudar o ator que interpreta determinado personagem quando muda de um ato para o outro enfim ou de uma cena para a outra então pensando nisso eu resolvi trabalhar com uma peça de teatro do Ariano Suassuna que é então o alto da compadecida que eu tenho aqui nessa minha edição que reúne o teatro completo do autor resolvi trabalhar com essa peça principalmente porque é muito provável que os alunos já conheçam o texto nem que seja lá da adaptação do filme que adapta aqui essa peça e por conta disso então resolvi trabalhar com esse texto no mês de maio aí entre os meses de junho e comecinho ali de julho antes das férias resolvi trabalhar com este livro aqui da Patrícia Portela que é uma altura contemporânea portuguesa chamado Ifem que é um texto bastante interessante veja ele é um romance mas como os capítulos dele são bastante curtos dá para trabalhar de maneira um pouco mais dinâmica em sala de aula e por conta disso então fica aqui este Ifem nos meses de junho e julho aí quando volta das férias aquela coisa toda resolvi trabalhar com a metamorfose do Kafka estou mostrando aqui essa minha edição em alemão não porque eu vá trabalhar com ela em sala de aula mas sim porque é a que eu tenho aqui em casa a outra que eu tinha em português eu acabei doando né mas o fato então é que eu consigo esse texto com certa facilidade para poder passar para os alunos enfim e é um texto que apesar de ser bem complicado ainda assim é um texto que sempre que eu trabalho em sala de aula costuma intrigar os alunos né eles ficam pensando depois os alunos e as alunas ficam pensando nossa mas como assim né por conta daquela frase impactante do início enfim então é um texto bastante curioso para se trabalhar em sala de aula e aí você tem que ver veja eu estou deixando esse texto lá para depois no segundo semestre por quê? porque lá eu já vou conhecer os alunos então vou saber mais ou menos se esse é um texto que dá para eu trabalhar completamente se eu seleciono algumas passagens enfim então fica aqui para depois das férias a metamorfose do Kafka aí em setembro resolvi trabalhar com um romance da Ana Paula Maia que é aqui o de gados e homens que é um livro bastante interessante da autora e assim a Ana Paula Maia é uma autora que eu recomendo trabalhar em sala de aula por dois motivos primeiro porque a escrita dela é muito rápida é muito dinâmica então é uma escrita que dá para você trabalhar com relativa facilidade em sala de aula então fica aqui essa minha recomendação segundo motivo porque os livros da autora tocam em temas muito interessantes e ela cria imagens muito interessantes então costuma dar certo trabalhar com os livros dessa autora e resolvi trabalhar com esse daqui também porque os capítulos deles são curtos então dá para fazer uma leitura um pouco mais ágil do texto aí no mês de outubro como vocês sabem é dia das bruxas aquela coisa toda e por conta disso eu resolvi separar um romance que por mais que ele não seja de terror ele tem ali um pezinho no sobrenatural digamos assim só que aí como é um romance um pouco longo eu já sei que eu vou trabalhar com ele entre outubro e novembro eu estou falando aqui de As Perguntas do Antônio Schercheneski é um livro do qual eu gosto bastante e é um livro a partir do qual eu posso trabalhar com outro gênero textual do qual eu gosto muito já trabalhei em sala de aula e deu muito certo que é o gênero da creepypasta então fica aí a recomendação inclusive para você trabalhar com esse tipo de texto em sala de aula evidentemente você vai tomar cuidado com qual creepypasta você vai levar para a sala de aula mas enfim e aí no finalzinho do ano resolvi encerrar com uma peça de teatro que é uma peça um pouco polêmica digamos assim por isso que eu deixei ela lá para o fim do ano que aí se os pais forem reclamar na escola não vai adiantar nada porque o ano já vai ter acabado eu estou falando aqui do Pagador de Promessas que é uma peça do Diários Gomes da qual eu gosto bastante e que eu acho que é uma peça muito interessante para pensar em questões ligadas à religiosidade nos nossos dias enfim então veja bem esses serão os livros que eu vou trabalhar com os meus alunos e com as minhas alunas ao longo deste ano de 2023 lembrando sempre que eu dou aula em escolas públicas porque sempre vem alguém nos comentários perguntando nossa mas você dá aula na escola particular graças a Deus que não porque se você já deu aula em escola particular você sabe que eu não ia poder trabalhar com metade desses livros aqui senão eu ia ser mandado embora mas enfim a gente quando começa a dar aula tem essa ilusão de que trabalhar em escola particular vai ser melhor vai ter mais infraestrutura os alunos vão ser mais educados essa história da infraestrutura pode até ser verdade em alguns casos mas aluno é aluno em qualquer lugar o aluno na verdade e isso é uma coisa que a gente percebe também ao longo do tempo o aluno é o menor dos problemas na sala de aula geralmente o pai dá mais problema do que o aluno a direção dá mais problema do que o aluno então assim é muito interessante ter isso em vista na hora de você pensar em ah não eu vou dar aula na escola particular porque lá vai ser uma maravilha melhor repensar um pouco nisso claro existem as suas exceções mas a minha experiência diz que é muito mais salutar trabalhar na escola pública porque esse é um ambiente que nos permite experimentar mais coisas e eu acho que essa experimentação é fundamental principalmente quando você ainda está começando como é o meu caso eu dou aula desde 2015 mas eu ainda estou no começo da minha vida docente e por isso mesmo é sempre muito bom poder experimentar as coisas ver o que dá certo o que não dá e nem sempre isso é possível dentro de um currículo engessado como é o caso do currículo da maioria das escolas particulares novamente existem exceções mas elas são exatamente isso exceções certo então é isso eu vou deixar os links para os vídeos que eu já fiz sobre alguns desses livros na descrição deste vídeo que você está vendo agora e vou deixar também o link para o meu perfil no apoia-se e assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no youtube basta você conferir lá os planos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses planos fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem e para você aí que quer fazer isso mas não de maneira financeira você pode mostrar para o algoritmo do youtube que meu conteúdo é de alguma maneira relevante então curta esse vídeo compartilhe comente etc 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 certo vemos-nos então nos próximos vídeos e um complexo tchau 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 tchau